Então, gente, boa tarde, muito prazer, meu nome é Simone Ferreira, eu sou orientadora do Education SCI na PUC Rio de Janeiro, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês, conversando e falando um pouquinho sobre esse formulário tão famoso chamado Common Application, cariosamente chamado de Common App e dando dicas para vocês. Quem já participou de alguma orientação nossa, não sei se algum de vocês já participou de alguma orientação nossa em grupo deste assunto, ano passado, por exemplo, nós fizemos uma que foi uma online session sobre Common Application e foi uma orientação em grupo grande, extensa, onde nós demos muitos detalhes, então se vocês forem no nosso YouTube do Education SCI Brasil, vocês vão achar lá uma apresentação que nós fizemos, quem fez foi o Jefferson Couto e eu, Advisor de Brasília e eu, Advisor do Rio de Janeiro, no qual nós falamos com muitos detalhes sobre o Common Application. Hoje essa apresentação é bem reduzida, a gente vai ter uma hora no total entre a apresentação, a conversa e eu vou responder perguntas também, mas a gente vai encerrar com uma hora. Então, vamos procurar fazer isso o mais objetivo possível. Eu vou começar, então, compartilhando a minha tela. Então, vamos lá, gente. Um, dois, três. Tela compartilhada. Então, como eu falei, boa tarde novamente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu quero logo começar dizendo que eu estou com duas telas, então em alguns momentos eu vou olhar para uma tela ou para outra tela. e, mas eu estou prestando toda atenção aqui em vocês. Só peço um minutinho para eu admitir as pessoas que estão entrando. Colocar o chat para funcionar. Pronto. A Marina falou que é a primeira vez dela aqui. Que bom, Marina. Seja muito bem-vindo. Então, vamos lá, gente. Vamos conversar sobre... Vocês estão vendo a minha tela, né? Vamos conversar sobre os primeiros passos rumo a uma universidade nos Estados Unidos. Então, a minha tela, vocês estão vendo aí a plataforma do Common Application, certo? Bom, quem é o Education.se? O Education.se é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos. Nós somos um órgão ligado ao governo, né? O Departamento do Estado americano. E orientamos pessoas pelo mundo afora, sempre dando informações precisas, atualizadas e abrangentes sobre oportunidades de estudos nos Estados Unidos, né? Nós temos mais de 400 escritórios pelo mundo. No Brasil, nós temos 41 centros do Education.se. E, como eu disse no início, eu, Simone Ferreira, trabalho no escritório do Education.se, na PUC-Rio de Janeiro. Escreva aqui no chat, porque eu queria saber de que cidade vocês são, por favor. Em que ano do ensino médio vocês estão, ou se vocês já são, já se formaram no ensino médio, se estão no GAPIA, o que vocês estão buscando aí, seria bacana saber. Então, se vocês puderem escrever no chat, eu super agradeço. Bom, nossa missão, já falei que é promover educação superior do ensino norte-americano. Nossos orientadores são treinados pelo Departamento do Estado americano. A gente está constantemente fazendo uma série de treinamentos, visitando universidades antes da pandemia. E, quando isso tudo melhorar, a gente vai voltar a fazer isso também, visitar a universidade de novo. E trazer muitas informações para vocês. Hoje, o objetivo dessa sessão é conversar sobre esse formulário. E eu tenho uma pergunta. A gente falando de Paraíba, Cuiabá, olha, lugares diferentes, que legal. Mestrado fora. Essa sessão, Marina, é especificamente para quem quer fazer graduação, tá? Porque esse formulário que a gente vai falar não é para o pessoal que está procurando mestrado e doutorado. É um formulário que é pedido, exigido por várias universidades, que são cerca de 4.700 universidades nos Estados Unidos. Dessas mais de 4.700, mais de mil universidades pedem para que o aluno mande a candidatura via essa plataforma chamada Common Application. Então, hoje, essa sessão que nós estamos fazendo é para falar dessa plataforma para alunos de graduação que estão se candidatando para estudar universidades nos Estados Unidos, tá? Então, se você está, o seu objetivo é mestrado e doutorado, você é super bem-vindo a ficar nessa orientação. Mas nosso objetivo hoje é falar para os alunos de graduação, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre essa plataforma. Eu agora vou compartilhar, vou parar de compartilhar essa tela, porque vou compartilhar uma outra tela com você, que é a tela da plataforma do Common Application. Então, novamente, deixa eu compartilhar aqui. Só um minutinho. Essa daqui. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Acredito que sim, né? Escrevam aí no chat, por favor. Deixa eu colocar o chat para funcionar de novo. Pronto. Só um minutinho. Chat, chat. Pronto. Tudo aqui na frente. Estou vendo tudo direitinho. Duas telas diferentes. Então, vamos lá. Então, o Common Application, como eu falei, é uma plataforma exigida por várias universidades. Não é uma plataforma de difícil acesso, complicada. É fácil. Você só precisa fazer tudo com muita atenção. Primeira coisa, a primeira dica, que é óbvia, mas a gente tem que falar o óbvio. Muitas vezes é importante a gente falar o óbvio. Uma plataforma que toda ela, todas as perguntas precisam ser preenchidas em inglês, do começo ao fim. Não é uma plataforma que você vai ter lugar para fazer upload de documentos. Você não vai anexar nenhum documento na plataforma. A plataforma não permite isso, pelo menos nunca permitiu até agora, 2021, mas ela, você tem espaço para imputar e escrever informações. Então, você vai digitar várias informações. Eu vou explicar como que funciona o Common Application. Primeira coisa, você tem que criar uma conta. Então, você tem que ir no commonapp.org e criar uma conta. Se você é aluno do primeiro ano, você vai criar uma conta para um freshman. Se você é um aluno que está se candidatando como aluno de transferência, você vai se candidatar a uma conta para transfer student. Você tem que ver o seu caso e fazer aquilo que é mais acertado. A partir daí, você abre a plataforma e você começa a ver que a minha plataforma está preenchida, as informações que estão aqui não são verídicas, eu copiei de vários alunos, inventei da minha cabeça, enfim, eu fingi aqui que eu sou uma aluna, né, gente? Mas, enfim, você vai ter aqui o Common Application, ele é dividido em seis partes. Você tem a parte do Profile, você tem a parte de informações de Family, você tem a parte de informações de Education, você tem a parte de Testing, Activities e Writing. Eu vou explicar em linhas gerais cada uma delas e o que você tem que fazer para poder preencher o Common Application de maneira bastante apropriada. Antes de falar disso, acho importante falar que o Common Application, ele tem uma ferramenta muito importante, que é essa ferramenta aqui, chamada College Search. Então, se vocês me falarem o nome de alguma universidade, digam aí o nome de alguma universidade, gente, coloquem aí no chat. Eu vou pesquisar o nome da universidade aqui e vou adicionar a minha College List. Então, por favor, digam, tá, University of Notre Dame, vamos lá. University, University of Notre, já apareceu, Notre Dame. Olha só, University of Notre Dame, eu vou add to my College List. Pronto. MIT, Massachusetts Institute of Technology. MIT é uma universidade que não faz parte do Common Application. O MIT tem uma plataforma específica que o próprio MIT criou, pelo qual, por onde você faz a sua candidatura. O MIT não usa o Common Application, tá? Outra universidade, Vanderbilt. Vanderbilt University. Olha aqui, Vanderbilt University. E por aí vai, você pode adicionar as universidades. E aí, quando você vem aqui, my College, my Colleges, você vai ter uma lista, vai aparecer aqui do lado de nada, imagina, Lucas. Do lado esquerdo da sua tela, gente, como eu falei, eu tô falando com duas telas, então de vez em quando eu olho pra outra tela. Você vai ter aqui do lado esquerdo da sua tela, você vai ter a sua lista de universidade. E o que que é bacana aqui? Eu vou entrar agora em Vanderbilt, tá? Que alguém sugeriu aí, Vanderbilt. Você tem aqui todas as informações que você precisa, que a universidade está dizendo que ela exige na candidatura dela, né? No caso, as informações que a gente tem hoje, na data de hoje, são relacionadas ao processo de candidatura pra quem se candidatou ano passado. Por que isso? Porque as universidades abrem a plataforma em agosto. Isso significa o quê? Para os alunos que querem começar os estudos nos Estados Unidos ano que vem, o ano letivo nos Estados Unidos é diferente, né? Então, você se candidata em 2021 para você ser aprovado em março, abril de 2022 e iniciar os seus estudos em setembro, agosto, final de agosto, início de setembro de 2022. É assim que funciona, tá? E aí, as datas, o Common Application e as universidades vão liberar a candidatura delas, seja aqui na plataforma do Common App, na plataforma deles no site, mas enfim, as informações sobre a candidatura pro próximo ciclo de candidatura que se inicia, vai se iniciar no segundo semestre, elas vão estar disponíveis depois do dia 1º de agosto. Entre o dia 1º e dia 15 de agosto, as universidades, normalmente nesse time frame, as universidades disponibilizam as informações sobre o que é preciso pra você se candidatar. Então, as informações que estão aqui estão desatualizadas. Mas você tem aqui um resuminho. Por exemplo, ó, pra Vanderbilt University, você tem aqui os deadlines, a taxa que você tem que pagar, se a universidade exige provas, se não exige, se tem que fazer S, se não tem que fazer S. O que são os S? São as famosas redações que as universidades pedem. Common Application eu tenho um S, vou falar disso daqui a pouco. E as universidades, muitas vezes, elas vão ter S, né, redações específicas. Então, as universidades, como é que eu posso dizer, elas juntam todas essas informações aqui. Além disso, tem uma outra parte, eu vou até começar por essa parte, que eu apresento isso sempre no final, mas eu vou falar hoje no começo. É uma parte muito importante que cada universidade pede, que é o seguinte, você vem aqui, ó, Vanderbilt University, aí você tem aqui questions, você vai ter uma série de perguntas pra responder que a universidade tá fazendo. Então, perguntas que abrangem os tópicos. general, academics, activities, contacts, family e só. Essa outra parte aqui é para militares. Bom, militares americanos. Então, você tem aqui perguntas, por exemplo, você vai pedir bolsa de estudos por necessidade? Você cometeu alguma infração? Alguma situação que você precise contar? Eles vão ter um espaço aqui bastante interessante para que você colocasse as informações. Eles vão perguntar também, e cada universidade vai escolher as suas perguntas, é importante para falar, tá? Então, eles dizem aqui, por exemplo, olha só, para o FOL 2021, né, para os alunos que vão começar a estudar em Vanderbilt 2021, no ano passado foi escrito isso, que Vanderbilt foi test optional, ou seja, você não precisava fazer provas, aceitar, etc, para fazer sua candidatura. E se você, mas no entanto, se você mandar, você tiver feito essas provas e você mandar suas notas, a universidade Vanderbilt vai considerar os seus scores enviados. Você gostaria de fazer isso? Sim ou não? E aí você tem aqui as opções. Tem uma outra pergunta aqui, que é sobre activities. Então, tá vendo essa universidade especificamente? Eles resolveram colocar essas perguntas todas aqui. Então, eles colocaram aqui, por exemplo, você pode, no caso, eles deixam você fazer um upload de um resumé, eles dizem também, please briefly elaborate on one of your extracurricular activities, ou seja, fale um pouco sobre uma das suas atividades extracurriculares e te dão de 200, no mínimo, e 400, no máximo, palavras para você escrever sobre isso. Então, repito, cada universidade vai dizer o que quer, tá? E aí, uma outra coisa super importante, guardem isso, que isso é muito importante. Aqui é a parte onde você vai dizer para a universidade que você abre mão, tá? Que você leu e entendeu essa parte chamada FERPA, e que você abre mão de ler e ter acesso à documentação que a escola vai enviar para a universidade. Isso é muito importante, porque nós sabemos que, assim... Oi, Júlia, você pode... Desculpa te interromper. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas perguntas que eles fazem, geralmente mudam de ano para ano, ou geralmente é a mesma? Podem mudar de ano para ano, sim. Já vi várias vezes mudando, já vi universidades mantendo as perguntas. Então, não tem uma resposta assim, vai mudar ou não vai mudar, depende. Tá? Entendi, obrigada. Nada, mas o importante é vocês saberem o seguinte, essa é a parte que é importante, vocês têm que marcar aqui, vocês entenderam, vocês leiam e concordam com isso. E aí, aqui, vocês assinam, assinam digitando o nome de vocês, colocam a data, tá? E aí... É que o meu já está todo preenchido. Aqui é o espaço onde vocês vão invite recommenders. O que é isso? Vocês vão convidar as pessoas para serem os recomendantes, os recommenders de vocês, né? Então, aqui, no caso dessa instituição específica, vocês têm que fazer isso para cada universidade. Eu, por exemplo, convidei a Simone Ferreira, counselor. Convidei uma opportunity teacher e convidei a Simone Ferreira, advisor. Aqui eu tenho, na verdade, eu tenho vários contos, gente, que eu crio, né? Para como teacher, como counselor, como advisor, que é para poder entender a plataforma por dentro. Mas é por aqui que você convida. Então, por exemplo, invite recommenders. Eu quero invite other recommenders. Então, eu tenho aqui a opção. Eu quero convidar o seu fulano de tal, o seu João da Silva, que é meu professor de matemática, para ser um teacher. E aqui você tem também o espaço que diz quantas pessoas você pode convidar. Então, aqui, ó, teacher está dizendo que eles exigem dois professores. Então, vocês vão convidar dois professores. Os dois professores, como que vocês convidarem? Eles vão receber o e-mail dizendo que você, né? Então, a aluna Simone Ferreira convidou o professor João para ser o seu recommender. Ele vai receber lá no e-mail dele isso. Ele vai criar, ele vai clicar no link que ele vai receber. Ele vai criar lá a continha dele. E aí vai aparecer lá o meu nome para ele. E ele vai clicar no meu nome. E a plataforma, a parte dele da plataforma, vai falar com a minha plataforma. Eu, como aluna, não vejo, né? Nem ele vai ver a parte que eu preencho. Mas lá para a universidade, quando a plataforma, quando as universidades recebem a sua candidatura, eles vão ver as duas partes, do aluno e dos recommenders. Isso é muito importante. E aí, o seu professor vai preencher documentos, vai fazer upload de carta de recomendação. E, no caso, essa universidade pede carta de dois professores. Essa universidade também vai pedir carta, dois teachers, other recommenders. Eles ainda dão a opção de você ter outros recommenders. Então, eles dizem aqui, eles dão várias opções. E eles também dão a opção de você ter um advisor. Então, eles têm outras opções. E também tem a questão de pedir um counselor. Eles querem que um counselor, ou seja, a pessoa que vai fazer intermediação, digamos assim, entre você e a sua, entre a sua escola e a faculdade, né? Entre você, na verdade, a sua escola e a universidade lá nos Estados Unidos. O que que acontece? Quem você vai escolher para ser essa pessoa? Essa pessoa vai ser alguém que, por exemplo, exerça um cargo de coordenação. Não precisa ser um coordenador geral, pode ser um coordenador de área. É alguém que possa representar a escola, falar sobre a escola. Então, eu sugiro que você não escolha um professor, mas que você escolha alguém que tenha um cargo, por exemplo. Pode até ser um professor, mas que ele seja um coordenador de área, por exemplo. Um coordenador geral, ou até mesmo um diretor da escola. Isso é um caso para se analisar caso a caso. Pergunta da Gabriela é, o Comunep receita as informações em agosto? O Comunep não apaga as informações? Ou é possível iniciar? É possível você iniciar o preenchimento agora? Agora, pode sim. Em agosto, ele vai atualizar as informações. Você não vai convidar nenhum recommender agora. Deixa para convidar só em agosto. O que você vai poder preencher é toda a parte que eu vou começar a mostrar agora. É a sua parte. A parte dos recommenders espera, porque isso eu não sei te dizer se eles vão recetar ou não. Mas a parte dos alunos, eles não recetam. Então, a parte dos recommenders não é para você comendar agora. Não tem pressa. Você só vai precisar disso para o final do ano. Então, espera. E aí, você tem aqui todas as informações. E aí, no caso do seu counselor, ele é a pessoa que vai fazer essa intermediação. Ele vai fazer upload do School Profile. Ele vai fazer upload de... Caso vocês queiram mais informações sobre isso, depois vocês podem agendar uma orientação com os orientadores do QSC. A gente vai explicar melhor sobre isso. Ele vai ter que fazer upload também do seu histórico escolar. Histórico escolar, quando ele é feito em português, a tradução dele tem que ir junto. Então, você tem que procurar uma... Fazer uma tradução desse documento. Os Centers Education SAE fazem tradução certificadas que são aceitas pelas universidades americanas. Essa tradução certificada tem que ir junto do documento original. Aí, o counselor faz o upload na plataforma. Então, e o counselor também vai escolher... Vai escrever carta de recomendação, tá? Então, é por aí que você vê... Por essa parte do Common Application é que você vê quem são os recommenders e o que precisa ser feito, tá? E aí, a gente vai para a parte principal do Common Application, que é quando você começa o preenchimento do formulário propriamente dito, né? Então, você tem aqui toda a parte de Profile. E aqui, gente, não é para usar abreviatura. Lembrando, preencher tudo em inglês. Então, por exemplo, eu ia colocar aqui, ó, Jane, middle name, não tenho. Doe, se eu tivesse um sufixo, normalmente aqui no Brasil a gente não tem. Nós também não temos o hábito de usar nicknames, então não precisa colocar nada. Se você usou outro nome alguma vez, você tem um espaço para colocar aqui. E aqui, se você quiser falar alguma coisa sobre gender, é um espaço que você tem para isso. E aí, você tem dentro de cada uma das seis abas, digamos assim, dos seis temas do Common Application, que é Profile, Family Education, Test, Activity, Writing, você tem subtópicos, né? Dentro de cada tópico, você tem subtópicos. Então, aqui na parte Profile, você tem uma série de informações. Uma das coisas muito importantes que eu preciso falar para vocês é a questão de endereço. Gente, nunca quando você vai escrever um endereço, mesmo o formulário sendo em inglês, o endereço é sempre português. Por quê? Porque se a universidade precisar mandar alguma coisa para a sua casa, o endereço estiver escrito em inglês, não chega. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Rua das Acasas, um, dois, três. Se a gente fosse escrever em inglês, a gente colocaria one, two, three, street. One, two, three, Acasas, street. Não, não é assim. Quando você preenche esse formulário, você preenche em português. Você bota Rua das Acasas, um, dois, três. Tirando isso, o resto vai ser em inglês. Claro, nomes próprios, o nome da sua escola, vai ser o nome em português. Esse tipo de informação é sempre em português. Mas isso é importante falar. E aí, o que mais que eu posso falar aqui de importante para vocês? Questão de colocar informações atualizadas. Se você, até o momento da candidatura, mudar o seu celular, por exemplo, mudar o seu telefone, coloca, atualiza aqui a plataforma. Enquanto você não der, se admite na sua candidatura, você tem tempo de mudar essa plataforma, tá? Outra coisa importante, eles vão perguntar a questão aqui. Deixa eu lá para vocês verem. De onde você nasceu, se você morou nos Estados Unidos, ou se você morou fora, há quanto tempo você fez isso. Quais as línguas que você fala? E aí você tem que dizer se você fala, se você lê, se você escreve, enfim, como é que isso, se você é proficiente. Então, por exemplo, eu aqui coloquei, olha só, coloquei que eu sou proficiente em três línguas, coloquei português como minha primeira língua, I speak, read, write, spoken at home. Segunda língua, English. It's not my first language. I speak, read, and I write, mas eu não falo em casa. E aí coloquei a terceira língua, Spanish, speak, read. Enfim, você vai ter espaço para colocar outras línguas. Eu não sei quantas para falar a verdade. Há cinco, eles colocam aqui em cinco. Aí digamos o seguinte, digamos que você seja um poliglota, você fale dez línguas, tá? Estou dando um exemplo meio exagerado. Mas, meu Deus, só tem espaço para eu colocar cinco. E agora, o que eu faço? No problem, tem um pedaço do Common App que fica aqui depois de... Vou mostrar para vocês. Na verdade, depois de writing. Depois de writing, que é chamado additional information, tá? Então, depois eu vou voltar aqui. Additional information. E lá nesse pedaço, você pode colocar as informações que você não sabe onde colocar. Ou que você sentiu que se você mandasse seu application sem aquelas informações, seu application, a sua candidatura estaria incompleta. Então, additional information é um espaço exatamente para isso. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia, eu mudei, eu tive que me mudar em 2020, três vezes de casa. Então, eu conto aqui, por exemplo. Só que ao invés de eu contar uma história, eu coloco isso em bullet points. Por quê? Porque é mais objetivo para a universidade. Mais fácil. Eu tenho que dar as informações mastigadas para a universidade. Então, eu posso... Eu vou colocar essas informações aqui. Da maneira mais simples. Tanto que eles colocam. Do you should provide any details or circumstances or qualifications not reflected in this application? Você não mencionou isso em outro lugar? Eu vou colocar yes. Aí eu digo aqui, por exemplo. I'm applying to US universities through Opportunity Defense Program. I was one of 25 students selected among blá, 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 blá. Então, assim, eu coloquei várias informações aqui. Em relação à pandemia, acho que o meu exemplo não foi bom, não. Porque eu esqueci de uma coisa. Ano passado, as universidades, por conta da pandemia, incluíram esse tópico. O que era dizer que, se você teve alguma situação durante o COVID-19, que você gostaria de contar para a universidade sobre esse assunto, esse é espaço para isso. E aí eu coloquei que, durante a pandemia, eu tive que me mudar três vezes, morei de tanto a tanto com fulano, de tanto a tanto com ciclano. Enfim, eu inventei aí um assunto que eu achei importante mostrar para vocês. E coloquei aqui como exemplo, tá? E observe que eu coloquei isso em tópicos, porque fica mais fácil para a universidade ler. Aqui embaixo também, no Additional Information, porque Additional Information, gente, é o pulo do gato. É lugar que eu preciso falar para a universidade sobre esse assunto. Se eu não falar, eu vou ficar me sentindo a pior das mortais, porque a universidade não soube daquele assunto. Eu preciso compartilhar essa informação. Então, é aqui que eu vou compartilhar. Só que, ao invés de compartilhar contando uma história, eu coloco os tópicos. Tá vendo? Olha, eu numerei um, dois, três, quatro, cinco. Eu fui colocando os tópicos em ordem. Do assunto mais importante, que eu acho mais relevante, da universidade saber, para o assunto menos relevante, digamos assim. Então, isso é importante. Lembre-se do Additional Information. Vocês sabiam dessa parte do Additional Information? Quem sabia? Conta aí para mim. Bom, voltando aqui para o profile, o que mais que é importante fazer? Falar. É importante também falar sobre a parte de Common App Free Waiver, né? Maravilha. Já tinha gente que sabia, outros que não. Ok, gente. Vamos lá. O que é o Common App Free Waiver? O Common App Free Waiver é quando você pede liberação da taxa de inscrição, de pagamento da taxa de inscrição de cada universidade, né? O que acontece? Cada universidade vai cobrar uma taxa diferente. Tem universidades que vão cobrar 30 dólares, outras vão cobrar 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vai depender de cada universidade. E aí tem um espaço aqui, que é, se for o seu caso, você vai marcar. Que é quando você diz para, você está dizendo para as universidades, seguinte, que você tem alguma situação a qual você pode provar que você, que pagar por essa candidatura pode ser um problema para você, é um problema para você. Então, eles perguntam aqui. You must, olha só, eles perguntam primeiro aqui assim, aqui em cima. Our Member Colleges, então as nossas instituições querem saber que a taxa de candidatura não se colocam como uma barreira, um impedimento para você fazer essa candidatura. Mas se você tiver alguma situação financeira, circunstancial, que você possa se qualificar para pedir uma liberação do pagamento da taxa de inscrição das universidades, marque aqui. Você tem esse problema? Sim ou não? Aí você vai dizer sim, caso esse seja a sua situação, né? Ou seja, você não tem como pagar. E aí você tem que, se você marcar sim, você tem que se encaixar em uma dessas situações. Então, por exemplo, eu recebi um, ou então sou elegível para receber um SAT ou ACT Fee Waiver. Normalmente não é o caso de alunos brasileiros. Estou enrolled em um programa de Reduced Price Launch Program. Isso é para americanos, não é a caixa para vocês. My annual family income também não se encaixa para vocês. I'm enrolled in a federal state or local program também não se encaixa para alunos brasileiros. My family receives public assistance. Se for o caso, essa pode ser uma situação. Outra situação, I live in federally, também acredito que não seja, bom, pode ser que seja assim, a foster home, ou sou homeless, pode ser um caso. ou moro em um state or an orphan, também pode ser o caso. Em um outro caso, I can provide a supporting statement from a school official, ou seja, alguém da sua escola ou um counselor, alguém da sua comunidade, um líder da sua comunidade, vai poder te dar uma declaração, uma carta, que comprove um atestado dizendo que você tem uma situação financeira a qual te impede de pagar essas taxas. Porque pagar essas taxas é uma barreira, e uma barreira, aliás, muito grande para a sua família, para você. Então, se você tiver essa situação, você marca, você pode marcar uma dessas, uma dessas caixinhas aqui, mas somente se você estiver em uma dessas situações. Ah, eu não posso pagar porque os meus pais não querem pagar. Não, se os pais não querem pagar, não é não poder pagar. É diferente, tá, gente? Então, só marque, realmente, se vocês não puderem, e alguém possa dar, comprovar isso. Como, por exemplo, o high school counselor possa escrever na carta de recomendação dele dizendo que ele é, ele declara que você vem de uma família low income, por exemplo, tá? Outra questão, vem a parte de family, onde você vai começar o preenchimento falando o nome do pai, o nome da mãe, onde que estuda, onde estudou, tá? Isso, necessidade financeira é esse último. Veja que você tenha alguém que possa comprovar isso. Nome dos seus irmãos, onde os seus irmãos estudaram. A universidade aqui, na verdade, o que elas querem ver é ter um entendimento, assim, contextualizado da sua vida, com quem você mora, quantas pessoas moram na sua casa. Se a sua família, por exemplo, se você é first college generation student, ou se você já vem de uma família que as pessoas já foram para college. Então, eles querem entender um pouquinho isso, tá? E aí, tem informações, eles perguntam, inclusive, se alguém da sua família estudou nessa universidade para a qual você está se candidatando. Então, assim, tem uma porção de informações aqui. E aqui, vou mostrar um exemplo aqui do irmão para vocês. Eles perguntam se vocês têm irmãos. E eles perguntam, deixa eu ver lá, para vocês verem. Por exemplo, coloquei aqui que eu tenho dois irmãos, tá? Aí, eu coloquei o nome do meu irmão, coloquei que ele já completou escola. E aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, olha só, que a minha irmã, a Maria, eu tenho a minha irmã, ela tem education level, some college university, e eu coloquei aqui que ela tem bachelor, ela está fazendo, né? Só que, eu quero remove isso aqui, ó, e vou mostrar para vocês como que eu, porque eu não posso deixar essa informação em branco, eu tenho que procurar o college dela. Então, toda vez que o aplicativo aqui, o Common App, ele fizer essa pergunta, essa é a maneira que você pergunta, que você procura, olha assim, find college, e aí eu vou procurar, eu vou colocar aqui o college name, eu vou colocar, vamos ver se tem Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, vamos ver, já aparece, já aparece, USP está aqui, mas eu quero fazer de conta que é a Universidade dos Canários, não existe, né gente? Vamos lá, Universidade dos Canários, não aparece, mas aparece aqui, don't see the college I'm looking for in this list, eu clico aqui, continue, e aí eu vou imputar as informações, então, a Universidade dos Canários, que fica no Brasil, que fica no endereço, Rua dos Canários, não estou usando letra maiúscula, eu deveria, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, deixa eu corrigir aqui, porque é rua, tem que ser maiúsculo, Rua dos Canários, não vou usar acento, escolas, universidades, para todos, para os dois, tá? Escolas e universidades, não tem nada no segundo endereço, cidade, fica no Rio de Janeiro, tá? Select State, eu quero colocar aqui, fica, deixa eu ver se dá para colocar aqui, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, e aí, o CEP é esse, continue, o aplicativo, o Common Application, vai salvar essas informações, estão vendo que já aparece aqui, College Lockup, Simone Ferreira, Arroa dos Canários, 1, 2, 3, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, blá, 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 CEP, etc. Então, assim que você faz, quando o aplicativo perguntar, onde você estuda, onde seus irmãos estudam, ou então, onde seus pais, enfim, é dessa maneira que você faz. Se você não achar a instituição, que eles estão perguntando, que você está colocando informação, por exemplo, meu Deus, não achei o nome da minha escola, não tem problema, você vai clicar em, I don't see, the school, or my school listed here, clica, e eles abrem a janelinha, para que você digite as informações, tá bom? Assim que o Common Application, vai criando um data, uma data base de informações. Bom, que mais que é importante colocar aqui, Education, deixa eu ver. Acho que Education principal, porque a gente só está indo no principal, gente, a gente não tem tempo para fazer, esse formulário inteiro, porque é muito, muito, muito grande, tá? Ah, outra coisa importante aqui, a parte de College, University, se você já tiver feito alguma matéria num college ou numa universidade, você tem que colocar essa informação aqui, tá? A questão das notas, eles vão perguntar aqui, e aí eu quero falar uma coisa muito importante, eles podem ver que na parte de GPA, Grade Point Average, os alunos chegam para a gente e falam assim, meu Deus, o que que eu faço? o que que eu menciono no meu GPA? Nada. Olha a minha resposta, none. Eu não vou colocar o meu GPA aqui. Quem vai fazer esse cálculo? Não sou eu. Ah, mas eu sou um aluno que eu só tiro nota 9, 9 em 10. Não importa, quem vai fazer esse cálculo? São as universidades. Ah, eu sou um aluno que tiro 5, 5 em 10. Não importa também, você é um aluno que, quem vai fazer esse cálculo? É claro que importa, gente, eu quero dizer o seguinte, quem faz isso não é você, são as universidades que fazem esse cálculo, tá? Então, outra coisa importante, você vai ter um espaço para colocar aqui no Common Application, as informações sobre as matérias que você está fazendo nesse último ano, ou se você estiver no gapia, as matérias que você fez no ano anterior. Então, você vai colocar, por exemplo, você não tem um local onde você possa colocar que você faz as matérias por ano, então, a possibilidade mais aproximada é você dizer que você faz as matérias semestralmente, você coloca semestre, tá? Já falo, Gabriel, sobre ranking, já explico. E você vai escrever aqui o nome das matérias, tá? Então, você tem espaço para colocar, ele vai perguntar quantas matérias você quer dizer, ele dá espaço para você colocar até 15 matérias, que normalmente é suficiente, mas se não for suficiente, você escreve lá no Additional Information o restante, tá? E você vai dizer quando que você faz a matéria, ele dá aqui o espaço, olha, como é que é o schedule da matéria, se é semestre, se não é, eu coloquei aqui full year, coloquei, fui adicionando as várias matérias. Ranking, você não calcula ranking, o que vai acontecer aqui é, o seu counselor, college counselor, ele vai ter um lugar na parte do Common Application dele para dizer que você, como aluna, está entre, por exemplo, os 5 melhores por cento da turma, ou entre os 10 melhores por cento, ou entre os 15, entre os 20, entre os 25. É assim que funciona. Você não precisa se preocupar com isso. Tem uma parte aqui, deixa eu ver aqui, vou voltar. Deixa eu ver onde que está. só voltando. Não, não é aqui em grades mesmo? Só um minutinho. Olha só, o que é importante aqui, tá, é você colocar que quantos alunos tem na sua turma, então eu coloquei que tem 400 alunos, claro que eu não estudo numa turma com 400 alunos, a Simone aluna, né, ela coloquei que 400 alunos são os alunos da série, 400 alunos no terceiro ano no ensino médio, ou se eu estou no GFIA, 400 alunos que tinham no meu ano, no meu terceiro ano. Isso que eu coloco. E somente isso, informo que não tem, não tem ranking. Porque eu não preciso colocar essa informação. É muito mais importante, é importante eu deixar isso aqui zerado e deixar o meu high school counselor explicar isso, tá? E o meu high school counselor, além de explicar isso, ele vai anexar o meu histórico escolar com as minhas notas. Isso que importa. Deixa que as universidades fazem esse cálculo, gente. Deixa que o seu high school counselor, quando ele for colocar as informações sobre a escola, as informações sobre você, ele vai esmiuçar isso. E se coloca sempre o número dos estudantes da série, não da turma, eu acho que depende. de, por exemplo, aqui numa escola, quando o seu high school counselor ele vai dizer assim, que você é um ótimo aluno, você está entre os 10 melhores por cento da sua turma, e a sua turma tem 10 alunos, é uma coisa. Quando ele diz que você está entre os 10 melhores por cento numa turma de 400 alunos, isso tem um impacto muito maior. Então, escolas grandes que tem muitos alunos, tem 10 turmas com 40 alunos, eu acho mais importante colocar desse jeito. Então, isso vai depender muito da sua escola. Você tem uma escola pequena, você tem uma escola maior. É só uma maneira da gente colocar isso ao seu favor, tá? Vamos seguir, que a gente está... Tem bastante coisa ainda para falar. Outra coisa importante é a questão de honors, né? Existem atividades extracurriculares que vocês vão ter espaço para colocar, e as honors. O que são as honors? Honors são as atividades que vocês fazem, que vocês receberam um award, algum tipo de prêmio, algum tipo de... Na verdade, nem prêmio é palavra, necessariamente. É reconhecimento. Então, por exemplo, fui reconhecida na minha escola porque eu ganhei um concurso de redação. Recebi, participei de uma Olimpíada de Matemática e ganhei uma medalha de prata, eu ganhei uma medalha de ouro. Eu vou e coloco essas informações aqui. Então, meus exemplos, por exemplo. Olimpíada de Matemática, medalha de ouro. Então, eu participei disso no meu segundo... Desculpa, no meu primeiro e segundo ano de ensino médio. Ou seja, primeiro ano, décimo ano, segundo ano, décimo primeiro ano. Coloquei aqui a informação. Isso foi uma coisa que eu participei a state e também participei a nível estadual e a nível nacional. Coloquei a informação aqui. Segunda ano, eu ganhei como best writer, eu fui a melhor escritora numa competição na minha escola. Em sei lá, uma medalha, alguma coisa, e eu coloco como é que foi isso. Foi só dentro da escola, foi uma coisa nacional, tá vendo? Foi a competição entre escolas. E aí eu coloquei aqui national. Outra, ONOS 3, Olimpíada de Informática, ganhei uma medalha de ouro e Olimpíada de Química. Eu participei disso no nono ano, porque o que importa é você contar as informações do nono ano em diante, que é considerado o ensino médio, até o décimo segundo ano. Então, essas informações vão ser colocadas aqui, tá? Então, gente, eu não vou ter, tem gente que tem tanta coisa para contar que não vai ter espaço para tudo. Então, o que você coloca? Coloca as informações, da mais recente para a mais antiga. Lembrando que o mais importante é décimo segundo ano, décimo primeiro, décimo e nono ano. São esses os anos que tem que ser mencionados. Ah, mas eu ganhei competição, medalha de ouro quando eu estava no meu sétimo ano numa Olimpíada que eu participei de matemática. Eu quero contar. Olha, você até pode contar, mas não é isso que é importante para as universidades. As universidades querem ver o que você fez no seu ensino médio que começa no nono ano, tá? Bom, outra coisa importante aqui é a parte das atividades, atividades extracurriculares, né? Então, você vai ter, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Antes disso, se você tiver recebido ajuda para fazer a sua candidatura, eles vão perguntar quem te ajudou. Então, por exemplo, a gente colocou aqui, Education SA, foi ajudado com o nome da pessoa, e etc. e quais são os meus future plans. No meu caso, eu coloquei que eu quero fazer que eu estava indecisa, né? Undecisa é ótimo, é indecisa. Undecider, e que eu não sabia que eu queria estudar, mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, eu poderia colocar que eu queria ser, que eu gostaria de ser, deixa eu ver, eu quero ser um business, pronto, eu quero ser um management administrator, e eu estou pensando em fazer, eu quero chegar até um doutorado, você pode colocar aqui as opções que você quiser, a universidade só quer ter ideia desse momento, com certeza, ao longo da sua vida, você pode mudar de ideia, né? Outra questão é a questão das provas, você pode dizer para a universidade se você já fez alguma prova ou não, eu menciono, você tem um espaço para isso, para colocar aqui no application. Se você fez e você tiver tirado boas notas, você coloca aqui, mas se você não fez, não coloca, se você fez e não tirou boas notas, também não coloca, não menciona, tá? Você não vai colocar nada que vá te prejudicar na sua candidatura. Bom, e aí, outra coisa importante é, deixa eu abrir aqui, notas, olha, eu coloquei um exemplo, eu coloquei aqui que eu fiz duas vezes, number of SAT subject tests you wish to report, incluindo os testes que eu espero fazer, eu coloquei duas vezes, eu fiz em junho de 2016, mentira, né, gente, isso aqui é tudo, não fiz nada disso, tá, mas você tem um espaço para colocar essas informações, tá? E aí, vem a parte muito importante, que é a parte de atividades extracurriculares. Quais atividades extracurriculares você tem para contar para as universidades que você fez durante o seu ensino médio? Lembrando, nono ao décimo segundo ano. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma atividade de research, ele te dá uma lista, tem um um drop-down menu aqui, olha só, academic, art, athletics, career-oriented, computer, technology, dance, por aí vai, tem uma porção de coisas que você pode mencionar, tá? E você tem um espaço para explicação. Então, eu coloquei aqui no meu caso, eu coloquei aqui o quê? Research, falei que não vai te dar de pesquisa, research in conjunction with Lorenzo Castanho, uma escola, e aí eu expliquei o seguinte, advised by my biology teacher, I wrote a paper about the environment changes impact on the dengue, incidência in my city, em Budas Artes. E aí, falei que eu fiz esse projeto de pesquisa durante o meu décimo primeiro e décimo segundo anos. E depois, coloquei que eu gastava uma hora por semana nisso, e que foram quarenta semanas dedicadas, em outras palavras, quarenta horas, né? Você pretende participar disso no colégio? Se você tiver um perfil de pesquisador e for a sua área de interesse, se você realmente quiser, coloca que sim. Se você não tiver interesse, não e tudo bem, zero problema, tá, gente? Aí coloquei a segunda atividade, robotics. Então, você tem que separar as atividades que são importantes para você, colocando essas atividades numa pirâmide, na ordem de preferência das atividades mais recentes e mais importantes para as atividades menos recentes e menos importantes para você. Ah, mas eu quero dizer que eu participava, que eu dançava, fazia aula de jazz quando eu estava no meu oitavo ano. O oitavo ano não faz parte do seu ensino médio. Pensa em colocar somente as atividades relacionadas ao seu ensino médio que é do nono ano em diante, tá? Bom, atividade extracurricular, você tem então vários espaços para colocar esta informação, tá? Então, você pode usar a sua criatividade, faça uma lista de atividades para você depois colocar tudo aqui no Common Application. E aí vem a parte do essay, né? Da famosa redação do Common Application. Você vai ter sete tópicos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tópicos para escolher. A gente não vai falar agora especificamente sobre esses tópicos, eu só vou dizer em linhas gerais o que nós sempre recomendamos, que quando você for escrever um essay, a gente tem todos os anos, a gente tem todos os meses praticamente orientações em grupos sobre essay writing, orientações individuais, fazemos webinars sobre isso, os próximos a gente vai ter um college de PS também sobre esse assunto, essay writing, e ao longo do ano vamos fazer vários, gente, não é nenhum, não estou falando nem de um, nem de dois, não, estamos falando assim de dezenas, mas enfim. Você tem vários tópicos e uma sugestão que eu sempre dou para o User Advises é dar uma olhada nos tópicos, então, por exemplo, olha só, tem um que diz assim, os estudantes têm, alguns estudantes têm um background, eu tenho interesse, eu tenho um talento que são tão significativos que se você não mencionar isso na sua application, você vai sentir que sua application está incompleto, se esse fosse o caso, conte isso para a gente como é que é isso, aí tem outro que fala assim, as lições que você aprende através das dificuldades que você passa na vida, te ensinam muita coisa, e isso pode ser importante para o seu sucesso no seu futuro, conte para a gente alguma situação assim, o outro, fale sobre alguma situação que você foi desafiado e etc, como é que você se sentiu em relação a isso, então você tem vários tópicos, muitas vezes os alunos começam a escrever e ficam tão presos no tópico que a redação não flui, quando isso acontecer, eu sempre sugiro, para, esquece os tópicos, escreve as suas ideias num papel, leia as suas ideias, depois comece a escrever um parágrafo, depois a gente vai ver aonde que aquilo se encaixa, a maioria das vezes, o que você escreve pode se encaixar em mais de um tópico diferente, tá, então acho importante, bastante importante falar isso, normalmente, o Common Application não muda muito os tópicos de um ano para outro, ano passado, por exemplo, eles adicionaram o último tópico, que era o Share and Essay of Any Topic of Your Choice, no ano retrasado, não me lembro deles ter modificado nada, nem no outro ano, então assim, já faz uns bons anos que o Common Application vem mantendo os mesmos tópicos, não sabemos dizer se eles vão acrescentar algum tópico ou não, eles acrescentaram também no ano passado a questão de você poder falar sobre de que maneira o COVID estava impactando a sua vida, se estava impactando, se você queria falar sobre isso, numa outra parte do Common Application, então eu aconselho a vocês não ficarem escrevendo sobre COVID nos seus essays, porque você vai ter um outro espaço do Common Application para falar sobre isso, mas esse é um outro assunto, esse é um assunto que a gente pode passar muitas horas falando, mas assim, é muito bom quando você termina o application, você manda e seu essay está bonito, foi revisado por pessoas que entendem o assunto e que viram e conseguem ler e conseguem entender que aquela pessoa que está ali sendo apresentada na QLS é você. Bom, e aí tem uma outra coisa para marcar aqui no Common Application é se você literalmente pisou na bola, você fez alguma coisa errada, você teve que receber alguma, foi expulso de alguma instituição, enfim, fez algum crime, etc. Então, aqui é o espaço para você, eles não falam em crime, na verdade, algum erro de conduta, alguma coisa, é onde você vai, ter um espaço para falar isso, digamos que você tenha repetido de ano, você vai ter um espaço que é additional information para explicar o que aconteceu, tá, gente? Então, lembre-se desse espaço no Common Application. E aí, a parte do COVID que eu já tinha falado, se você quiser comentar alguma coisa sobre o COVID, né, e aí a parte do additional information, que é do you wish to provide details of circumstances que você não teve como falar antes, então, você vai mencionar aqui no seu application. Depois disso, eles vão, alguns colleges, são poucos que pedem para que você mesmo reporte, digite, impute as informações sobre as suas notas, a maioria das universidades não pedem isso, e pronto, depois disso, você está com o seu Common Application pronto. Como que eu sei que está tudo certo? Quando eu tenho tudo isso aqui certinho, clicado em verde, e quando eu vou em My Colleges, e eu tenho aqui, ó, universidade por universidade, eu tenho tudo aqui clicado de verde, tá vendo que aqui Recommend is in Furpa está marcado de verde? Teria que estar Questions marcado de verde, Review and Submit, Questions, Review and Submit, tanto na parte de Application como na parte de Writing. Quando eu tenho isso tudo prontinho, 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 clicadinho de verde, significa que eu dei Submit no meu Common App, se eu tiver que pagar alguma taxa, a universidade vai me informar, se eu não tiver que pagar também eu vou saber, e pronto, dei Submit no meu Common Application. Enfim, não parei de falar, né? Então, esse é o Common App. Vamos lá, dúvidas, gente, algumas pessoas foram perguntando, eu tentei na medida do possível ir respondendo as dúvidas, mas queria me colocar aqui à disposição para tirar outras dúvidas de vocês. Parei até de compartilhar que acho que é mais fácil. Se quiserem ligar a câmera, perguntar. É, eu fiz uma pergunta no chat. Vamos lá, deixa eu ver a sua pergunta, Juliana, só um minuto. os tópicos mudam, não precisa necessariamente ter sido na escola, pode ser uma atividade em uma academia ou algo do tipo privada? Me dá um exemplo, Júlia, de atividade. Por exemplo, eu faço hip hop e balé moderno em uma academia, mas eu pago, não é como se fosse do governo ou da minha escola. Zero problema. atividade extracurricular é tudo aquilo que você faz além e fora da sua grade curricular, ou seja, dentro da sua, digamos assim, vou falar de uma maneira bem simples. O que você faz fora, todo mundo tem uma grade de horários na sua escola, certo? O que você faz fora da grade de horários na sua escola? Seja uma atividade oferecida pela sua escola ou seja oferecida fora. Ah, sei lá, eu fico no telefone com as minhas amigas. Não, isso não é uma atividade extracurricular. Ah, eu fico jogando videogame com meus amigos. Não, isso não é uma atividade extracurricular. Ah, eu faço um curso de inglês. Sim, ótimo. Ah, eu aprendo mandarim sozinho, usando plataformas que existem várias online e eu faço isso sozinho. Isso é uma atividade extracurricular. Ah, eu faço aula de hip hop ou eu faço hip hop com um grupo de, temos um grupo que se reúne uma vez por semana e faz hip hop. Sim, isso é uma atividade extracurricular, tá? Entendi, obrigada. Nada. Outra pergunta, mais uma pergunta, caso tenha estudado uma escola no nono ano e outra diferente do ensino médio, o school draft no nono ano tem que ser enviado também? Sim, vai ser enviado. Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando você pede o histórico na sua escola, a sua escola vai te dar um histórico completo. Na verdade, quando você der o seu cálculo do summit, ele vai dar o summit do histórico parcial, porque as notas, se você tiver no terceiro ano, as notas do seu histórico, elas só vão sair depois que você manda a candidatura, que é depois de dezembro. Mas quando vem as notas, a última escola onde você estuda, eles puxam as notas das outras instituições onde você estudou. Então, vai tudo num único documento, tá? Então, vão as notas do primeiro, do segundo, do terceiro, do nono ano, vai tudo ali. Ok? O que mais? Quem que já começou aqui para encher o Common Application? Já tinha começado antes de hoje. Já veio para essa conversa, para essa orientação em grupo. Isso, Renato, a gente, ótima pergunta, Renato, seja bem-vindo. A gente disponibiliza isso no, deixa eu colocar aqui para vocês no YouTube, vou botar o link, YouTube Education SC Brasil. Inclusive, eu estava explicando que lá tem uma, tem uma gravação que a gente fez ano passado, foi feita por mim e pelo orientador Jefferson, no qual nós fizemos uma session bem detalhada sobre Common Application. Além disso, vocês podem procurar os centros Education SC, onde nós vamos mostrar, onde a gente vai explicar para vocês com muito mais detalhes, uma orientação individual, como fazer a candidatura. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, eu só quero continuar aqui o meu PowerPoint. Deixa eu share my screen de novo. Então, assim, dizer para vocês que, aí, gente, só pegar o chat aqui de novo. Notou que eu não estou conseguindo pegar o chat. Pronto, aqui voltou. Chat, pronto. Que hoje a gente está aqui, não estamos nesse Guarne Stato, a gente está no College de IPS, né? Mas que é esse momento que a gente está oferecendo para vocês, onde estamos explicando, são dias diferentes, uma ou duas vezes por mês, no qual a gente explica para vocês os espaços da candidatura, explicamos esses detalhes do que você precisa fazer para se candidatar. E hoje falamos sobre o Comando Application, que é essa plataforma tão rica, tão cheia de perguntas, tão detalhista, que as universidades, mais de mil universidades, pedem para que o aluno preencha para fazer uma candidatura. Mas existem maneiras super diferentes de trabalhar com o Education SC. O Education SC oferece pacote de serviços, consultoria individual, que são as chamadas orientações individuais. A gente faz bootcamps, a gente faz vários workshops, fazemos tradução de documentos, fazemos mutirão de revisão de S, fazemos webinars. Hoje mesmo, agora às quatro horas, vai ter um webinar com três universidades americanas, falando do Education SC Academy Connect, que é um programa de verão para alunos que querem fazer um curso de verão online em universidades americanas. Ontem a gente teve quatro universidades participando, hoje vão ser três, e é uma oportunidade super bacana. Se vocês forem na agenda do nosso site, www.eduqueixacei.org.br, vocês vão ver os nossos eventos, tá? Fazemos também plantões semanais, ontem mesmo foi o plantão do Education SC Rio, Brasília, acho que o plantão de Brasília foi segunda-feira, mas enfim, todos os dias a gente tem um ou dois orientadores online que vão falar sobre estudar nos Estados Unidos e tirar dúvida das pessoas. Então, ah, preenchi meu comando na apliqueixa, eu tenho uma dúvida, vai do plantão, leva a sua dúvida, tá? Isso é muito bom. Então, se você for na nossa agenda de eventos, educaixacei.org.br slash agenda, você vai ver as atividades. Se você participar dos nossos plantões que eu acabei de falar, você vai poder tirar dúvidas conosco. O nosso próximo Collage de IPS vai ser no dia 19 de maio, ou seja, na quarta-feira da semana que vem, nós vamos falar sobre formulários escolares, school profile e cartas de recomendação, então é bom porque vai dar continuidade ao assunto de hoje. Depois, no dia 26 de maio, aí sim, vamos falar da escrita de essays, de redações para a candidatura, então falar exatamente sobre a redação do Common Application e outras cedações. Depois, dia 9 de junho, vamos falar de bolsa de estudos, funding, planejamento financeiro e busca por bolsas de estudo. Depois, dia 16 de junho, a gente vai falar sobre orientação pré-partida, tudo o que você precisa saber antes de estudar, os alunos que estão indo, antes de estudar nos Estados Unidos. Então, assim, em linhas gerais, o que eu tinha para falar para vocês, hoje era isso, gente, o nosso e-mail é contato, o e-mail geral de todos os centros do QGSC pelo Brasil é contato arroba eduqsc.org.br, vocês mandando um e-mail para esse e-mail, todos os centros, a gente vai, o nosso centro, cada um dos centros, a nossa coordenadora regional, ela, coordenadora do Brasil, perdão, ela redireciona essa informação para o centro de acordo com a localização do aluno. Então, assim, é isso, curtam a gente nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, queria também convidar vocês para conhecerem as mídias sociais do Eduqeixo USA e da PUC-Rio, onde eu trabalho, então, Facebook, Instagram, a gente está sempre divulgando informações e ajudando centenas, milhares de pessoas todos os anos a fazerem a sua candidatura, tá bom, gente? Foi um prazer conhecer vocês, espero que vocês participem dos nossos eventos, quem tiver tempo vai participar hoje ainda lá do webinar sobre programas de verão, são programas de verão curtos, objetivos e, assim, super bacana, é uma oportunidade muito bacana de você poder estar convivendo com pessoas num ambiente acadêmico e agora, por conta da pandemia, isso está sendo feito online, participem dos plantões dos nossos eventos, curtam as nossas mídias sociais, tá bom, gente? Então, um abração, muito obrigada e uma boa tarde para todos. Bye, bye. Simone. Oi, Júlia. Desculpa te interromper, primeiramente, queria agradecer aí pela reunião, maravilhoso, e, segundo, queria te fazer uma última pergunta. As consultorias individuais, eu estou no primeiro ano do ensino médio, você acha que já vale a pena eu fazer uma agora ou deixar só para o último ano?